A varinha, eu vou apanhar Boa tarde Boa tarde Que o que? Lá tem um bambuzão grande ali Só que ele é pesado Esse aqui vai pegar em Igabá Ele já pegou o bambuzão lá Mas no chão tem demais, está caindo demais Aonde? Ele pegou o bambuzinho Olha lá, ele vem com o bambuzão Que o bambuzinho é pesado Aqui é outra Pois é Esse aqui é forte, mas não é bom Lá mesmo Já não há de lado Não é porque Tá pesado, mano Ó Ui Ó 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 E aí eu vou... ...perudar.